É vida, vida, que amor, brincadeira, verá eles amarão de qualquer maneira, verá, qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor vale a pena. Pena que pena, que coisa bonita, diga qual a palavra que nunca foi dita, diga qualquer maneira de amor vale aquela, qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor valerá. Eles partiram por outros assuntos, muitos mais no meu canto estarão sempre juntos, muito qualquer maneira que eu canto esse canto, qualquer maneira me vale cantar. Eles se amam de qualquer maneira, verá, eles se amam é pra vida inteira, verá, qualquer maneira de amor vale o canto, qualquer maneira me vale cantar, qualquer maneira de amor vale aquela, qualquer maneira de amor valerá. Pena que pena, que coisa bonita, diga qual a palavra que nunca foi dita, diga qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor valerá. Legenda Adriana Zanotto